O campeão de paulista de 84 aqui ó, fez o gol do título. É fraco não, né cara. Salve aí. Salto STV, acompanhando o treino ali, o mano Renatinho ali, nosso ídolo. Jogou na seleção brasileira em 2005, campeão da Copa das Confederações. Ao lado do Léo e do Robinho. Música Essa é a cidade do glorioso Santos. Vamos fazer o gol, hein. Leva ele ali no campo. Como é que tá? Beleza? Tranquilo? Tranquilo, Matheus? Tranquilo. Vamos ver essa chuta aí, né? Foi realizado aí. É. O coração da velha não aguenta assim não. Música Sabadão você vai fazer o gol? Demorou. Apostei uma vez com meu amigo que o Santos já venceu o Bragantino por 5 a 0 na Vila. E você ia marcar o gol porque ela ia acontecer. Pô, graças a Deus. Música Tô numa pausa aí no tratamento, aí minha mãe falou que ia me levar na Vila. Eu fui hoje lá, conheci o grauado, pisei. Tem que viver o jogo, pô. Oi? Tem que viver o jogo aí quando tiver o jogo na Vila. Eu moro em São Paulo? Boa lá, sábado. Mas tô sem ingresso. Não, a gente consegue, fica tranquilo. E a luva, uma luva aí. Tá bom, mano. Vai fazer chorar, né? Ah, o louco, mano. Dá um abração dele, velho, filho. Espero que ele possa vir muitas vezes no treino. E nos jogos também. E o Gabi Lucas tem pra ele fazer o moicano. Fala aí. Eu vou fazer o corte do Gabi, mano. Fazer o moicano aí. E sábado é nóis no Bacanibu. Sábado é nóis. Matheus tá aí. Matheus tá aí. Veio pra TV e disse que o Santos ia ganhar hoje. Aê, Santos TV, valeu pela oportunidade aí. Torci muito, mas uma vitória aí guardada. Mais três pontos garantidos. Fico feliz aí, né, dele ter vindo aí assistir nosso jogo aí. Graças a Deus é um pé quente. Espero que ele venha aí mais vezes pra prestigiar o Santos.